Olá, eu sou a professora Kelsi Meire e na aula de hoje vamos falar sobre sólidos geométricos. Você sabe o que são sólidos geométricos e o que eles têm a ver com essas embalagens? Então, é isso que vai ser o assunto. Então, nós vamos falar sobre os sólidos, que são figuras tridimensionais, ou seja, têm três dimensões, largura, comprimento e altura, e também sobre as suas planificações. Observe essas embalagens. Então, a caixa de pizza, uma embalagem, por exemplo, de chocolate. Então, você tem aí diversos modelos de embalagem. Todas elas representam sólidos geométricos, mas esses sólidos nós podemos dividir como poliedros e corpos redondos. O próprio nome diz, corpos redondos. É quando você tem aí uma forma mais arredondada. Nos poliedros, que é o que nós vamos focar na aula de hoje, observe essa caixinha. Ela tem o que? Vários triângulos. Já parou para pensar como é essa caixinha, por exemplo? Bom, observe as faces. Nós temos aí quatro triângulos e podemos representar da maneira que está aparecendo para vocês. Agora, o que é uma planificação? É como se fosse a caixinha aberta. Então, vamos pensar aqui. Você tem quatro triângulos organizados dessa maneira. E, se você fechar, volta para a sua figura inicial. Agora, você já pensou na planificação? O que é importante conter? E como você identifica qual é o tipo de sólido que você tem ali, de acordo com a planificação? Olha aí esse exemplo. Então, na loja, as caixas são vendidas desmontadas, até mesmo por questão de espaço. Qual das opções abaixa o modelo de caixinha em forma de pirâmide? Quando eu falo de modelo de caixinha, eu estou falando o quê? Você tem a planificação e você tem a caixinha fechada. Vamos analisar. Você tem aí uma pirâmide, mas olha a base dela. A base dela, você pode não ter muita certeza se é quadrado ou se é um triângulo, mas você consegue ver a lateral que são formados por triângulos. Então, a gente já consegue descartar duas opções de planificação, que são cujas faces laterais têm o quê? Tem quadrilátero, porque já sabemos que a face lateral tem um triângulo. Restou apenas aquela opção ali. Essa caixinha, embora a gente não esteja conseguindo ver a parte de baixo, tudo sugere que é o quê? Que é um quadrado, pois você tem quatro faces triangulares ao redor. Então, a planificação é que nós estamos marcando. Então, nós temos essa planificação. Agora, vamos fazer, por exemplo, numa folha de papel. Colocamos amarelo aí para poder ficar bem destacado. Nós sabemos que a base é um quadrilátero, né? E esse quadrilátero é uma figura plana, porque ele tem apenas comprimento e largura. Ele não tem uma altura. Ele fica todos os pontos exatamente onde? Contidos nessa folha aí, que podemos dizer que é o plano que a gente está trabalhando. Agora, no caso do poliedro, a gente vai ter a altura formada pelas faces triangulares. Nesse caso, nós também temos o quê? O poliedro pode ser chamado de pirâmide. Mas, lembra dos elementos? Eu já comentei sobre a face. Agora, esse azulzinho aí é quem? Ele é a aresta. A aresta é o ponto de encontro, é a retinha do encontro das faces. Também temos, nesse caso, esse verdinho que é a bolinha, o vértice. O vértice é o ponto de encontro das arestas. E como falamos das faces laterais, são triângulos nesse caso. Então, nós temos aí todos os elementos de um poliedro. A aresta, o vértice e a face. Então, pessoal, nós mostramos ali na animação os elementos de um poliedro. Agora, quando você tem, por exemplo, uma planificação na sua mão, como que eu posso dizer? Olha, você tem aqui, na planificação que eu tenho na minha mão, quatro triângulos. Cada triângulo desse é uma figura plana, que também é a face do meu poliedro. Ao fechar, nós vamos formar quem? A pirâmide, está vendo? Então, nós temos a face, os vértices e aqui, onde a gente dobrou, é quem? A aresta. Agora, já pensou nas caixinhas, por exemplo, nas embalagens? Geralmente, usa-se poliedro nesse formato aqui. Por que será que usa tanto o formato retangular? Porque é mais fácil para manusear, tanto quanto está fechada, quanto quando está o quê? Aberta. Nesse caso, olha, nós temos várias caixinhas que estão fechadas. Mas você já parou para pensar como é a planificação de uma caixinha dessa? A gente já sabe que a planificação de um poliedro retangular, ele possui o quê? Ele possui as faces, ele possui a aresta e possui o vértice. Então, por exemplo, aqui eu tenho um poliedro cujas faces são todas retangulares. E aqui eu tenho para formar a caixinha. Você consegue ver a diferença? A diferença são essas abinhas. Mas isso não quer dizer que a planificação seja diferente. A planificação é a mesma, que é essa aqui. Essas abinhas, quando a gente vai fazer a caixinha, é apenas uma maneira de ter um encaixe perfeito. Não entendeu? Olha só, eu vou montar a caixinha para você. Essa mesma caixinha eu já deixei dobrada aqui. Então, ao dobrar essas abinhas, nós vamos ter, olha, onde colar. E você consegue deixar a sua caixinha bem organizada. Então, por que eu estou entrando nessa parte? Para você entender que, nesse caso aqui, a planificação é essa. Mas, quando a gente vai montar uma caixinha, ou quando a gente pega uma embalagem, por exemplo, vai abrir, sempre tem as abinhas, que é onde você consegue fazer a junção das suas faces. Senão, não tem como você juntar, né? Temos alguns modelos de planificação. Será que você consegue adivinhar qual é o tipo de poliedro que vai montar? Essa aqui nós já fizemos, né? Já vimos que é uma pirâmide triangular, onde todas as faces são formadas por triângulos. Agora, eu vou mostrar para vocês duas planificações. E tem um detalhe muito importante que difere. Qual é? Primeiro, a gente tem que pensar aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces quadradas. Agora, sugere que vai formar um cubo, né? Será que eu consigo formar um cubo com as duas planificações? Então, um detalhe importante na planificação é que não basta ter a quantidade de faces daquele poliedro. Você também tem que ter cuidado com a disposição. Por quê? Aqui, por exemplo, da forma que está disposta, eu consigo formar o cubo. Olha, fecha direitinho. Formei. Agora, será que aqui eu consigo formar? Ah, tem seis faces, tem a mesma quantidade de aresta. Mas, ao fechar, olha, essa parte aqui não fecha. Então, é importante você estar atento que, quando você vai pegar uma planificação, não basta ver qual é a face, qual é a quantidade de faces, mas você também tem que ter cuidado com a disposição delas. E lembre-se, ao desmontar a caixinha, você, de repente, vai ver pedacinhos a mais que a planificação. Só que isso é apenas para você conseguir juntar. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau!